Suas rugas aumentaram nos últimos tempos? Será que a pessoa com diabetes envelhece mais rápido? Muita gente tem essa dúvida e a gente vai esclarecer nesse vídeo. Você quer saber a resposta? Então fica comigo porque o Dr. Felipe Ribeiro, dermatologista, está aqui para participar e esclarecer essa dúvida muito comum, né? Exatamente. Se a pessoa que tem diabetes envelhece mais. Esse é o tema do nosso vídeo, mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para receber as notificações, se inscrever, dar o seu joinha, comentar e compartilhar sempre o nosso conteúdo. E fica comigo, eu sou o Tom Bueno, um diabético. Vamos lá, vamos falar sobre envelhecimento, né? Todo mundo fica preocupado. Na hora que está bravo, será que fica parecendo aquela ruga ou aumentou aquela ruga aqui do ladinho do olho? Será que isso tem a ver com o diabetes? O diabetes acelera o envelhecimento? A gente vai responder isso, mas antes eu quero te convidar para acessar o portal Um Diabético, www.undiabético.com.br. Tem notícias todos os dias para te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Agora, Felipe, o que a gente pode dizer em relação ao envelhecimento, né? A pele do diabético acaba sofrendo mais? Como que é que funciona na prática para uma pessoa que não tem diabetes e uma pessoa que tem diabetes? De forma geral, né? Primeiro, é importante definir o que é envelhecimento, né? Então, quando você pergunta se envelhece mais, o que é envelhecer? São três os fatores do envelhecimento. Mancha, que a gente não imagina, né? Mas mancha é um dos sinais do envelhecimento. A ruga, que já é muito comum da gente pensar, ah, tem ruga, tá velho. E flacidez. Nossa, flacidez. A flacidez é quando a gente perde contorno, principalmente dessa região aqui. É quando a gente é jovem, a gente vê uma diferença entre rosto e pescoço. Com a flacidez, a gente não vê. Então, o rosto começa a derreter. Então, esses são os três sinais do envelhecimento. Mas você sabe que tem uma médica, a doutora Carla Mello, ela convive com diabetes também, e ela costuma dizer que quem tem diabetes tipo 1, né? Mas a gente vai falar de todos os tipos de diabetes. Mas quem tem diabetes tipo 1, que precisa de insulina, tem um gene diferente. Porque parece que a gente é colocado no formol. Daqui a pouco a gente vai responder se isso faz sentido ou não. Mas é importante. Isso tem a ver também com a desidratação da pele? Porque a gente fala que a pessoa com diabetes, ela é mais desidratada. Isso facilita o envelhecimento? Como que é? Sim, facilita. A pele, ela não tem vaso sanguíneo. Não chega vaso sanguíneo na pele, mas ela precisa de água para poder funcionar. A pele do diabético, ela é mais hidratada. Ela perde mais água e não chega muita água nela. Porque ela precisa ter os vasos íntegros para a água poder chegar. Quem tem diabetes não tem esses vasos íntegros. E a desidratação da pele causa, sim, o envelhecimento. Além de algumas substâncias que a glicose produz e que também aumenta o envelhecimento. Isso que você falou da insulina é verdade. Quem toma insulina tende a envelhecer um pouquinho mais lentamente. Ah, é? É. A insulina, ela é um rejuvenescedor. Mas tem uma explicação para isso? Tem, porque ela se liga num gene que aumenta a produção de colágeno. E ela se liga também a outro gene que impede a degradação, a destruição desse colágeno. Então, significa, por exemplo, se a pessoa não controla o diabetes, esse envelhecimento acaba sendo mais rápido. É mais rápido porque a glicose produz os oxidantes. Oxidante é uma maneira do organismo de combater aos fungos, às bactérias e o envelhecimento também. Seriam os radicais livres? Radicais livres é outro nome. Sim. Esses radicais livres, eles são moléculas que se ligam a tudo que eles encontram. a gordura, a colágeno, a vaso, e eles saem destruindo. Então, você imagina um corpo com excesso de glicose, com excesso de radicais livres e com uma destruição muito aumentada do colágeno, que é o que dá sustentação. Por isso que a pele desaba. Então, respondendo a pergunta, quem tem diabetes envelhece mais rápido? Que não toma insulina, sim. Que toma insulina? Envelhece um pouco mais lentamente. Mas tem que ter um bom controle, né? Não é pra todo mundo ficar tomando insulina. Quem tem medo de envelhecer, não é porque não toma insulina que vai querer tomar insulina, né? Sim, insulina é uma indicação pra não envelhecer, né? Não é um rejuvenescedor. É só uma vantagem. Mas tem dicas importantes, além de controlar o diabetes, que é o principal, pra manter a pele bem e evitar a flacidez, as rugas e as manchas. É isso? É, o envelhecimento, ele tem dois fatores. 80% do envelhecimento, ó, 80% é um dado muito alto, é a falta de exposição, é o sol. Então, se você usar filtro solar, você já previne 80% do seu envelhecimento. O resto é com dermatologista, os outros 20%. Que são os cremes, os procedimentos, tudo aquilo que tem da tecnologia. E controlar o diabetes, no caso, né? A gente tá falando pra um público que convive com diabetes, é a base de tudo. Porque não adianta também fazer um monte de procedimento, não cuidar do diabetes e ficar se expondo também ao sol, que isso vai acelerar, né? É, e a pele de quem tem diabetes, ela tende a ser um pouquinho mais amarelada. Ah, é? É, ela tende a ser um pouquinho mais amarelada. Existem relações, reações na pele que a glicose produz e que deixam esse tom residual um pouquinho mais amarelo. É o mesmo que vai pra unha? É igual, igual. São os produtos de Amadori. A reação chama Maiar, que é uma reação química que produz esses produtos que depositam. E a pele amarelada, ela tem um aspecto de ser um pouquinho mais envelhecida. Tô aprendendo um monte hoje, hein? É, tá bom. Não sabia nada disso. Mas que bom, né? Então, tomar insulina, insulina é vida, insulina também deixa a gente mais jovem. Pra quem tem medo, a gente tem um monte de fake news dizendo que insulina vicia, que insulina faz mal pro organismo, que insulina não é algo que a pessoa deva querer usar ou se precisar usar, não usar, porque pode criar uma dependência, mas a insulina é algo necessário pra nossa vida, né? O que eu vejo muito é a pessoa adiando o início da insulina. Eu vejo muito. Então, o paciente, ele vai no endócrino que prescreve a insulina e ele chega pra mim e ele fala, ó, tô com essa receita aqui de insulina, mas não quero tomar ainda. Então, que é adiar o uso por medo. Então, se você é paciente, o endocrinologista prescreveu, precisa usar. Precisa usar, tá no momento de usar. Usa mesmo com dúvida. Você vai tirando as dúvidas com o tempo, mas tem que usar. Se o médico que te acompanha te prescreveu, é porque ele viu que há necessidade de insulina, né? Exatamente. Não lê no Google. O Google é ruim pra isso. Não vê opiniões de pessoas que não são da saúde. E que não acreditam também na ciência, né? Sim, existe muito isso, que é o descrédito. Isso aí, ó. E aí, o que vocês acharam de tudo que a gente compartilhou aqui? Já seguiu o Dr. Felipe Ribeiro nas redes sociais? Como que é? Arroba... Arroba Felipe Ribeiro Dermato. Tem um monte de coisa que você publica lá, né? Tem muita coisa sobre envelhecimento. Aí, ó. Pra te ajudar também a evitar esse envelhecimento se você, nos últimos tempos, não cuidou tão bem do seu diabetes como deveria. É isso, gente. Deixa seu comentário aí. Quero saber o que você tá achando. Compartilhe o vídeo e vamos juntos levar a informação a quem precisa. Obrigado, Felipe. Obrigado. Até a próxima. Boas glicemias. Boas glicemias. Boas glicemias. E aí,Co1.